Estamos de golfe por Porque somos ostentando Ostentação Loading cars 2 de 4 Vai ser engraçado se os gring 3 de 4 é 3 de 4 Aging players Loading cars 4 de 4 4 de 4 4 de 4 4 Ainda bem que não é 6 né Se não é 6 é 6 é 6 Falando no WhatsApp aqui né Com pessoas Ai vai começar Graças a Deus vai trocar isso ai Ai a gente vai poder Os costas estão na frente Como assim Nossa Larguei sim Ah João Foi bom desculpa Eu fui tentar passar o cara pelo meio Eu também fui passar o cara pelo meio Então dois não cabem no mesmo lugar Então o costas corre pra carai O ronco do golfe mudou João você até me atrapalhou de sério Esse aqui é ruim velho Alcançar é uma coisa passar é outra Peraí 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 Igor is fighting for you Não Você botou a maior cara Que droga Ai João é sério Eu sou mais rápido que você Deixa eu vazar Deixa eu vazar Deixa eu vazar Deixa eu vazar Ae Calma cara Tudo vem com jeitinho Olha o balão lá em cima Balão E aí balão Os costas estão na nossa frente Isso é a culpa O papel e o spacer vindo Lá foi o Corsa Tira ele da pista Se tiver oportunidade A gente é BR A gente joga sujo Como é que você tira ele da pista Se nem lá na frente você tá Não Você tira ele da pista Daí eu passo Eu já sei que não dá pra passar aqui Lá foi ele lá fora Lá foi Agora pra alcançar outro Corsa Vai ser difícil Por que? Por que outro Corsa? Eu tô correndo E falando no celular Ai Até que nos aprovam Que isso não dá certo Eu fui essa reta toda Pra digitar ótimo Eu não sei mais correr aqui Você não sabe correr em nada Ou eu sei correr Não é racing cara Tô lufosa Não eu sei correr Mas não é racing Desiste e coloca no teclado Pra ver se você não corre bem melhor Vai ser engraçado Não é lógico Eu sei lá Mas tipo Com mais simuladores Simuladores Eu me dou melhor Olha Se você não tivesse ferrado Com a minha vida Eu estaria lá Com aquele cara Me abandonou Tô sozinho Na verdade Na verdade Eu tô cansando Droga 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 Nenhuma comida De grama Quase comi grama De novo Esses que vocês revelam Eu quero um GT500 Eu vou alcançar aquele cara Eu vou alcançar aquele cara O João é tão ruim Que tá perdendo Pra um Costa Não doar Ele tá cheatado Não é que o Costa É bom mesmo Quando modificado Por completo O Costa fica bom Ele já vira bem Aí você modifica ele no máximo Ele fica melhor que o Golf Uma porcaria de virar Pesado pra caralho Mesmo com modificações Caramba Não sai dessa distância Dele Eu comi um pouco de areia Aqui deu lag Eu também comi Eu sei lá Eu Parece que eu perdi a tração Depois eu indo ao resto Estranho Mas isso acontece sempre com você Estranho Muito estranho Eu queria saber Por que eu podia Plotar a melhor Da Erase Como que eu ganhava As corridas lá Tipo Num simulador foda Assim que você se fode Se fizer uma merdinha Eu ganhava Daí eu vim pra cá Tipo Na R-Factor Que eu ganhava de teclado Ah então Tipo Wtf Eu fui jogar R-Factor Outro dia No Megane Eu não tava conseguindo não Tava me fodendo todo Olha se Não era bom Isso aqui Como assim Hã? Eu fui jogar R-Factor Com o Megane Trophy Lembra daquele dia Aí eu fui jogar mais um pouquinho Não tava conseguindo correr direito Não Isso distrai tudo Eu acho que o Marcelo me tornou um corredor de oval Maldito Jesus De cabelo cortado É Maldito Jesus Talibã Muito controle Ai peraí Eu fui parar da areia Droga Nossa O cara tá 9 segundos e 60 de mim Isso que é representar o BR Perder pra um Corsa R-32 com seus 300 cavalos Não consegue ganhar de um Corsa Também o Corsa Tem 500 É que o Corsa Estourando Com a biela quebrando Já O Corsa não precisa investir em Nenhen Tem essa Ele só precisa investir em potência Vai que vai Colocar 15 supercharger Lá Tava vendo Apenas um show aqui Hora de aventura ontem Lá Tava um episódio legal A gente tava montando lá Uma picape Lá tava falando sobre Cabeçote Biela Cilindro Eu fiquei besta Falando que o cabeçote Tava quebrado Que tinha que Trocar as bielas Do carro Tinha que ajustar tudo certinho Senão a biela ia quebrar Eu fiquei besta Com o episódio Sinceramente Eles fizeram Fazendo biodiesel E lá Maroto Caramba O primeiro tá 12 segundos De mim O segundo 21 Que shit é esse? E eu tô uns 2 minutos Ai 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 Bati Eu tô aqui A roda Olha você ali Tchau Um dia ainda Corre em Branding Hunts É bem melhor É tipo É bem mais Barato do que Corre em Também Olha a diferença Não seja legal Não seja legal Tá comprando Uber Green Aquela Aquela porra Tem mais história Tem mais história Do que nossos bisavós Juntos Na verdade não Porque meu bisavó Foi dono da ilha Daqui De Salvador De Itaparica Mas É de ruim Você entendeu Você entendeu Não fode Não fode o palhaço Não Olha o helicóptero ali Helicópterinha Vai tomar 24 décimos de tempo Porque eu fiz um errinho O meu não é tipo Felipe Alonso é mais rápido O meu é Tipo aquele cara Que morreu esses dias Que só andava 90 fãs por hora É que eu sou correto Não Você é tipo Aquele cara Que Era o cara Era tão lento Que tomou bandeira preta Ah Espere Eu também acho que já tá 6 Com 18 anos Que eu vou ser ler Tá certo Vai ver Me dá louco É Pink florescente Não Não Eu vou Pegar uma branca Ou uma preta 4 em 1 Só o cano Eu acho que é uma preta Porque ela não suja tanto Preguiçoso Oê Apesar que preta é bonito Faça questão Eu vou até a loja do tiozão Pilotando Só pra colocar o 4 em 1 Só o cano Ai cara Eu tô louco logo Por esse Auto Club Revolution 2.0 E galera Vocês podem esperar Vídeo dessa Falando sobre essa bosta Falando Que vai lançar Dia 16 de junho Né João A beta A beta A closed A closed beta Eu vou tentar Eu vou tentar Participar Se eles não me colocarem Eu vou exigir Que eu faço vídeo Dessa bosta Aqui Eu sou o cara Que tem mais views Comparado aos outros Se você ver A contagem Esses meus vídeos De Auto Club Revolution 2.0 Que dá mais views Em relação aos outros Então isso quer dizer Que eu fiz para Ainda assistir ele Ai Será que eu ganhei Alguma coisa Porém não ter terminado Tipo o prêmio De mais velho Da corrida Pior jogador Pior corrida Olha isso O cara fez 1.51 Fiz 1.53 Você fez 2.2 É Só pra provar Que você tava lindo Que você me atrapalhou Na largada Que eu podia ter passado O pretão Eu não ia Cara Esse corso é do demônio Mas eu ia passar ele Pelo menos Eu ia segurar ele Um pouquinho Esse corso é do demônio Eu ia segurar ele Um pouquinho Você não ia passar ele Eu ia sim Eu ia passar esse corso é do demônio Vamos de BMW Então ganhar dinheiro Dinheiro Bicho Então galera Esquece de deixar o like Ai né Seguir nas redes sociais Conferir o ultimo vídeo Ver o canal do João Ai na descrição Que eu não lembro Se tem vídeo Porque já tem um tempo Que eu não vejo Que ele lançando vídeo Eu tô meio morto Mas eu vou voltar Calma Duvido I'll be back I'll be back bitch